E aí família, tudo verde com vocês, já em clima de Natal também, gente, falta poucos dias pro Natal, ano novo, tá passando tudo muito rápido, mas logo tem jogo do Verdão de novo, viu, eu sei que vocês estão ansiosos, Janeiro aí tem Paulistão, também tem a Copinha, né, eu tenho algumas informações pra trazer aqui pra vocês, bem rápidos, dois assuntos rapidinho, então deixa o like aqui no vídeo, se inscreva nesse canal, ativa o sino de notificação também pra você não perder nada novo sobre o Verdão que eu trago aqui todos os dias pra vocês, tá bom? E deixa eu falar rapidinho pra vocês da Mais Ágil, você que tá aí pensando como é que eu vou arrumar um dinheirinho pra passar o final do ano, você que é trabalhador e tem direito ao FGPS, você tem direito a antecipar esse dinheiro, sabia? Você consegue antecipar em até 10 anos, então eu vou deixar o contato da Mais Ágil, chega lá, fala que vocês viram aqui no canal Uma Palestrina, você consegue antecipar essa grana e o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas, tá bom? Então o contato está aqui na descrição e detalhe, você ainda vai concorrer a uma camisa oficial do Verdão, então o link tá aqui fixado, desculpa, o link tá aqui embaixo na descrição, belezinha? É só entrar em contato com a Mais Ágil falando que vocês viram aqui no canal Uma Palestrina, fechou? Deixa eu falar pra vocês da Puma que não deve renovar o seu contrato com o Palmeiras pro ano de 2025, a Puma que tem contrato com o Palmeiras até 2024 e foi cogitado à volta da Adidas. Gente, nada vai agradar 100% o ser humano, né? Isso é claro, pode ser que me agrade, mas não agrade você, então nada vai ser 100%, não vamos ter uma unanimidade aqui por falar em Puma e Adidas. Há quem diga que não gostava da Adidas, há quem diga que não gosta da Puma. A minha opinião, o que eu não gostava da Adidas, porque era um tal de copia e cola, né? Não tinha uma... não tratava o Palmeiras assim como uma exclusividade, não tinha aquele tesão por fazer uma camisa bonita, eram todos modelos copiados, né? Já a Puma, a Puma tem esse marketing legal quando vai lançar uma camisa, né? Essa aproximação com a torcida do Palmeiras, só que eu particularmente acho o material da Adidas melhor que o da Puma, então é isso, né? Não vai agradar 100%, mas eu queria saber a opinião de vocês. Caso o Palmeiras não renove com a Puma, que realmente não deve acontecer essa renovação pro ano 2024, a Puma segue, tá? Porque tem que contar até o final do ano. Mas caso o Palmeiras não feche de novo com a Puma, vocês escolheriam a Adidas pra voltar pro Palmeiras ou vocês tentariam ouvir muita gente sugerindo a New Balance, que tem produtos esportivos muito bons, inclusive, né? O que vocês acham? Me conte aqui nos comentários, quero saber a sua opinião sobre a Puma e sobre a Adidas. Como eu falei que eram dois assuntos rápidos, gente, decisão da Supercopa, final da Supercopa, né? Que é um jogo só, Palmeiras e São Paulo. A galera já tá comentando sobre, porque eu sei que tá todo mundo pensando nesse jogo. Gente, são dois times rivais, né? Palmeiras e São Paulo, criou-se uma rivalidade muito grande nos últimos anos, ainda mais do que já era, principalmente por conta dos confrontos na Copa do Brasil. Palmeiras não pode nem sonhar em perder pro São Paulo, que eu não sei o que eu faço de tanta raiva que eu vou ficar. Mas enfim, né? A gente vai reforçar o time, muita coisa vai acontecer até lá. O Abel fica, graças a Deus. Só que a torcida quer saber aonde é que vai acontecer esse jogo. Eu vi muita gente sugerindo vários estádios, porque não deve ser nem no Allianz Parque e nem no Morumbi. Deve ser num campo neutro. O legal seria um campo neutro fora do estado de São Paulo, que aí talvez poderia liberar as duas torcidas. Porque, gente, eu não lembro qual foi a última vez que teve um Palmeiras e São Paulo com torcida. Eu lembro do Palmeiras e Corinthians com torcida, que foi a última vez que teve torcida dos grandes aqui em São Paulo, que teve no mesmo estádio, que foi lá no Paquembu. Até que o Dudu fez um gol, tirou um chapéu, eu tava nesse jogo. Foi a última vez que eu lembro, se eu não me engano, depois disso entrou essa lei que proibia aí, tanto quando o jogo for no Morumbi, torcida do Palmeiras, quanto quando o jogo for, por exemplo, no Allianz Parque, torcida do São Paulo, né? Vice-versa, do Corinthians, do Santos. Então, por ser uma final e provavelmente ser num campo neutro, a galera questionou muito aonde que vai ser e se vai poder ter as duas torcidas. Eu vi muita gente sugerindo também o Maracanã. Eu confesso pra vocês que qualquer lugar que for esse jogo, eu, Cássia, vou ficar feliz. Provavelmente eu não vá pro estádio, mas qualquer lugar que for, eu acho que vai ser bacana, porque talvez, sendo fora do estádio de São Paulo, a gente consiga ter as duas torcidas. E é lindo, né, gente? É muito gostoso ter a provocação ali de um lado e do outro. Só quem for em jogos com as duas torcidas sabe o que eu tô falando. Perdeu a graça ser num clássico e não poder zoar seu rival ali, enfim. Então, é gostoso, é gostoso ter as duas torcidas. Eu queria saber a opinião de vocês. Qual estádio aqui do Brasil que vocês mandariam esse jogo, essa final de Supercopa? Eu vi muita gente sugerindo também o estádio do Bahia. Eu vi muita gente sugerindo o próprio Mineirão, né? Dizendo que em Minas é um lugar tranquilo pra fazer uma final. Muita gente também sugerindo Brasília, né? Mané Garrincha. Brasília, não sei. Deixa a opinião de vocês. Onde vocês acham que deveria ser essa final de Supercopa do Brasil? E aí, vocês acham também que a gente leva a melhor nessa? Tomara, né? Acho que muita gente vai comentar aqui. Tô nem aí pro estádio. Palmeiras tem que ganhar esse título. Eu sei que vai ter gente comentando isso. Só que é um jogo só, gente. É difícil. É difícil, mas não é impossível. Vamos ver até lá o que vai acontecer. Deixo a sugestão de vocês aqui. E quando eu souber mais informação sobre o local, sobre se vai poder ter duas torcidas ou não, eu trago aqui pra vocês. Belezinha? Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço, até mais. Avante, palestra.